Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha, Ele não falha, não Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus Ah, 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 ah Ah, 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 ah Jesus Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Oh, 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 oh Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Uou, 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 uou. Nós estamos aqui tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Onde eu te encontro Onde eu te encontro Pai eu te encontro Pai eu amo tua presença Teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso é vida Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em ti Eu seguro em suas mãos Confio em ti 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 Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória e poder Pois a tua glória Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazia de mim Me esvazia de mim Me esvazia de mim Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentir Vem neste lugar 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 Essa casa, Sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, Sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Meu desejo é Te conhecer Meu desejo é sentir o Teu poder Toma o Teu lugar aqui Vem saciar Minha sede, Jesus Jesus O som do céu, eu quero ouvir Tua presença, eu quero sentir O som do céu, eu quero ouvir Tua presença, eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus O som do céu, eu quero ouvir Tua presença, eu quero sentir O som do céu, eu quero ouvir Tua presença, eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus 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 Eu amo a Tua presença, eu quero ouvir 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 A Tua presença, eu quero ouvir Eis bem-vindo aqui, Jesus Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui A palavra de Deus diz Como a corça suspira Pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira Por Ti, ó Deus Minha alma tem sede De Deus, do Deus vivo Quando viverei Quando me virei Perante a Sua face As minhas lágrimas Têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas Que estão ao meu redor Me perguntam Onde é que está o Seu Deus? Deus Mas eu me lembro Dessas coisas De quando eu saia Em processão Em processão A casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto E eu pergunto a mim mesmo Por que você está abatida Minha alma E por que você se perturba Dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Essa canção Essa canção nos fala Sobre isso Desse momento De crise Que todo cristão vive Essa guerra Entre a alma E o espírito A sede E a fome Pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero De alma Pedindo ao Senhor Por socorro Mas hoje Nós queremos dizer Para você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Aqueta Minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim Só assim Eu não Me sinto Só Só A queda Minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Estar em Ti Está em Ti Mas meu coração É teimoso Demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz A queda A queda Minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Eu sei Eu sei que mesmo Sem entender Você está No controle Então Me esconda No Teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar Me lançar Me lançar Me lançar No Teu amor No Teu amor No Teu amor Senhor No Teu amor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você me segurará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você me segurará Então vem E a queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar O que você me diz Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que te perturbas dentro de mim? Sim, Ele não se esqueceu de ti, não Não, Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Espere em Deus Descansa nele Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que está batida, oh minha alma? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida, oh minha alma? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa? Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rogam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há repulsos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde Quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há repulsos É adorar a Deus É adorar no dia do luto É adorar no dia do luto Quando lhe falta tudo É adorar no dia do luto 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 Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque, Mesaque, Abê de negro Naquela fornalha Com Ele estava Deus Se passares pelas águas Não vá se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas Não vá se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras Não vá se afogar A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Daniel Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo É o Deus todo poderoso Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Eu cuido de ti Pois da tua vida Em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu te peço Eu te peço meu Senhor Vem me ajudar Pra falar do seu amor As multidão Eu te peço Eu te peço Santo Espírito Vem me guiar Me ajuda Senhor Fazer missões Manda avivamento Sobre cada vida Amor Como foi Na igreja primitiva Manda avivamento Sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva Senhor Aviva Senhor A tua obra Aviva Senhor E o meio dos anos Vem notificar Aviva Senhor Aviva Senhor Vem te ficar Aviva Senhor Aviva Senhor Manda avivamento De convenção De almas Sobre este Brasil Me ajuda, Senhor, a fazer ruído Pra falar do Seu amor, esse mundo sem luz Que os homens reconheçam o sacrifício lá da cruz Que por amor, que por amor passou Jesus Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra No meio dos anos, venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de conversão de almas Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos, venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de conversão de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil E no meio dos anos, venho te ficar Antes de falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Antes de respirar Sopraste Tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Impressionante Infinita e ousado Amor de Deus O que deixar As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinita e ousado Amor de Deus Oh, 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 oh Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, invencível, exato amor de Deus Oh, o que deixa as malvita em nome Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, invencível, exato amor de Deus Invencível, exato amor de Deus Oh, aleluia Oh, impressionante, invencível, exato amor de Deus Oh, o que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, invencível, exato amor de Deus Oh, impressionante, invencível, exato amor de Deus Oh, o que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, invencível, exato amor de Deus 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 Só venço esse mundo Se for em Tua presença Oh, impressionante, invencível, exato amor de Deus 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 Amém. 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 És meu oxigênio, Senhor, sem Tua presença, minha fé vai naufragar. Adora, igreja. Vai, vai. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando que venço uma aflição. Acalma, acalma, acalma. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Diga. Só venço esse mundo se for em Tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Alegre está. Acalma o meu coração. 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 Enfim, Tu és tudo pra mim, meu Senhor Bendiz de homem não ao Senhor Por tudo que tem, sei, tem meu viver Bendiz de homem não ao Senhor Por tudo que tem, sei, que irás fazer Meu coração alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor, e pra Te adorar Meu coração alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor, neste lugar Eu Te agradeço pelo Seu amor Pela Tua graça, pelo Teu favor Eu Te agradeço pelo Teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Sai da caverna Não se desespere Confia, mas espera Em Deus e Ele vai agir Não te preocupar Deus está contigo, Deus está contigo Deus está contigo, sonda o Teu coração Sua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te desampar Ninguém vai te desampar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai te desampar Deus vai mudar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Deus não vai te desampar Estrela e vai pra um lugar que eu te mostrarei De ti eu vou fazer uma grande nação E o teu nome engrandecerei Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões, assim farei contigo Meu servo Abraão Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoou Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoou Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões, assim farei contigo Meu servo Abraão Quem te abençoar, abençoado será Quem maldiçoar, maldiçoado será Ser fiel em minhas promessas Em ti serão benditas Toda a família da terra Em ti serão benditas Toda a família da terra Firme nas minhas promessas Filho meu Nunca vou te deixar Não, 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 não Nem te desamparar Não, 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 não Sei, é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima do olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerter, te fazer um passo novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Em forma outrora Derramou o seu sangue e carnesim Por você e por mim Você não nasceu pra sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerter, fazer um passo novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar Vai cantar Vai cantar E você vai cantar do outro lado Vão irão te olhar e vai cantar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere muito mais que vencedor Você é o Senhor Você é o vencedor Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Eu cuido de Ti 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 Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Elevo os meus olhos Para os montes De onde vem meu socorro Elevo os meus olhos Para os montes De onde vem meu socorro E o meu socorro desde Deus Que fez o céu ser eterno Não temerei Porque eu sei que Ele me ouve Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Obrigado Deus Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Obrigado meu Deus Amém Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém por perto E eu Mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Tu que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Não se detenha Se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem É ele mexendo No secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas ele viu Ele viu E sabe Ele viu E sabe Ele viu O remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença 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 Tentei ganhar e perdi, tentei correr mas caí Tentei me achar mas não me encontrei Tentei viver e morri, tentei acertar mas errei Tentei sonhar mas acordei Foi quando eu entendi que sem você não dá Não dá para crescer, não dá para viver Me dá teu colo, pai, é ouvir tua voz Segura em minha mão, me ensina a caminhar Me dá teu colo, pai, não quero errar outra vez Segura em minha mão, eu quero aprender Tentei ganhar e perdi, tentei correr mas caí Tentei me achar mas não me encontrei Tentei viver e morri, tentei acertar mas errei Tentei sonhar mas acordei Foi quando eu entendi que sem você não dá Não dá para crescer, não dá para viver Me dá teu colo, pai, quer ouvir tua voz Segura em minha mão, me ensina a caminhar Me dá teu colo, pai, quer ouvir tua voz Me dá teu colo, pai, não quero errar Me dá teu colo, pai, quer ouvir tua voz Segura em minha mão, segura em minha mão Segura em minha mão, me ensina a caminhar Me dá teu colo, pai, não quero errar outra vez Segura em minha mão, eu quero aprender Eu quero aprender Eu quero aprender Eu quero aprender Me dá teu colo, pai Me dá teu colo, pai A CIDADE NO BRASIL Ei, Deus, Ele vai agir Não te preocupa, Deus está contigo Esconda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a bênção vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está filmada Eu aprendi a te adorar Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém Somente dEle e mais ninguém A Deus, seja o amor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que é Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu vou Sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele faz Ajo que eu vou Sempre ser a Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus É o desejo do coração de Deus Por nós O marco-íris que desfaz Em nossas vidas os temporais Ouço Deus Ouço Deus Me dizer Vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece É sim Como o filho que abraça o Pai Em meu quarto eu oro e adoro Oh Deus Ele é fiel Como a chuva que cai Sempre traz Novidades Posso correr Posso correr Sem se cansar E brincar Com a chuva que cai Agora é só mergulhar no rio Encontrar Encontrar Meu tesouro Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Não conhece Se a fé é real O sonho acontece 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 Já remou demais Na tentativa de chegar do outro lado A esperança foge quando você não a visto A cais E o vento frio Avisando que na frente a tempestade vem E parece que não tem ninguém Se encontrar sozinho Você roubar que o mar Não aguenta mais A tempestade é mais forte que você Tão pequeno nesse mar Não tem como se defender Mas diante da tormenta Bem na hora que você já não aguenta Vindo por toda direção Você escuta aquela voz Você é o barco e o mar E agora o dono Dizendo assim Não temas, filho meu Se quem criou o mar foi eu Não há por que se preocupar Na hora que eu ordenar Até o vento parar Se acalmar Se acalmar E quando Jesus chega Ele age da maneira que me entender Até o mar que não escuta tem que obedecer A sua voz A sua voz E o vento se curva Adiante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora eu faço estar Transforma a água pro fim O que dá o lugar Quando ele chega Ele comanda Você é o barco e o mar Você é o barco e o mar Se acalmar Se acalmar Se acalmar E quando Jesus chega Ele age da maneira que me entender Até o mar que não escuta tem que obedecer A sua voz E o vento se curva diante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora eu faço estar Transforma a água pro fim E muda o lugar Quando ele chega Ele comanda Você é o barco e o mar Quando ele chega Ele age Acalmando a tempestade Quebrando a dificuldade Sarando a enfermidade Ele opera na verdade Ama a simplicidade E confunde o que sabe E o teu problema É nada Nada Diante do Deus Que pode tudo 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 Então se acalmar Se acalmar Pois quando Jesus chega Ele age da maneira que me entender Até o mar que não escuta Até o mar que não escuta Tem que obedecer A sua voz E o vento se curva Diante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora faz festar Transforma a água pro vinho Muda o lugar Quando ele chega Ele comanda Você é o barco e o mar Então não se preocupa Pois quando ele chega Ele comanda Você é o barco e o mar Você é o barco e o mar E quando ele chega Você é o barco e o mar Você é o barco e o mar Você é o barco e o mar Quando as forças se acabam e quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam e o mundo me atrai Eu acredito que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Chama por socorro, voz que clama, voz que grita Voz que chama por socorro, chama por socorro Quando as forças se acabam e quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam e o mundo me atrai Eu acredito que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Chama por socorro E levo os meus olhos para os montes de onde vem meu socorro E levo os meus olhos para os montes de onde vem meu socorro E o meu socorro desde Deus, que fez os céus e a terra Não temerei, porque eu sei que Ele me ouve Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Voz que chama por socorro Chama por socorro Obrigado Deus, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Obrigado meu Deus Amém 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 Graça a mim Eu desconheço Um outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo Tamanha a bondade Que está sobre mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo Eu não compreendo Tamanha a bondade Que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço Eu desconheço Eu desconheço Eu desconheço Um outro amor Para mim Para mim Quero conhecer Quero conhecer E nada vai ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço Peço um outro amor Eu reconheço Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim